A verdade é uma só. Mato Grosso do Sul precisa e merece viver mais uma vez este milagre da competência. O PMDB que aqui está quer você como candidato. O PMDB quer entrar. É claro que você tem o direito e pode ter um tempo para tomar a sua decisão. Mas saiba que esses companheiros que vieram dos mais distantes, rincões do nosso Estado, aqui vieram para dizer que queremos André, governador, porque Mato Grosso do Sul precisa e porque Mato Grosso do Sul merece. Amigos, não vamos tapar o sol com a peneira. Se inicia hoje, no momento em que André Pottinelli assume a presidência do nosso PMDB, se inicia hoje a caminhada, a luta para a reconquista do comando administrativo e político do Mato Grosso do Sul pelo PMDB e pelos nossos companheiros. Espero, espero que todos nós estejamos à altura dessa luta. Viva o PMDB! Viva o PMDB! Viva André Pottinelli! Esse foi o deputado federal, Carlos Maru. Vamos anunciar agora os nossos novos filiados do PMDB. Nós temos o Elton Barros, que já está conosco, o novo filiado. Rivaldo da Cruz Lopes, José Fular Quirino, Ellen Cristine, também já está conosco, Antônio Balquírio, também está conosco, Luiz Carlos Timóteo, Alessandra Garcia, Luiz Gustavo de Arruda, Fernando Clates, Jorge Manuel Rodrigues, Dr. Valver Mendes, ex-prefeito, ex-vereador de Paranaíba. Também temos o Inervaldo Claudino de Três Dagobas, André Luiz Valdão e...